O cartel está operando um laboratório de pasta de coca dentro de uma fábrica de processamento de pescado em Okoro. Ache o laboratório e o destrua. Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade, sejam bem-vindos. Hoje o episódio é pedrada, parceiro. Já vamos pegar o sniper que está aqui. Deixa eu ver como é que está a imagem ali na... Se a gravação está de boa para vocês aí, acho que está, mano. Não sei se está travando, se está legal, vamos lá, vamos ver. Seguinte, vocês já viram que a gente tem que destruir aquele... Olha onde a gente vai ter que destruir ele hoje, ó. Aquele laboratório sinistro ali, ó. Gigantesco, ó. Alarme. Alarme. Tem uma pá de coisa, outro alarme lá na frente. Beleza, vamos lá. Destruí tudo hoje, rapaziada. Beleza, já vou tentar pegar ele. Fala aí, Camila, tá como hoje? Tá de boa aqui? Tá de boa. Não tem mais ninguém aqui, né? Podemos avançar, né? Vamos lá. Vamos lá. Hoje eu não estou jogando de parafal. Eu acho que pode ter mais um cara aqui, mano. Beleza. Já dominamos a parte da frente aqui. Ei, atirador do cartel. Relaxa, calma aí. Na entrada do acampamento. Vamos vir para cá. Agora é o seguinte, parceiro. Vamos deitar. Vamos trabalhar aqui a nossa sniper, ó. Estou de silenciador? Vamos colocar. Não sei o que que essa arma faz isso, cara. Vamos. Beleza, vamos lá. Aquilo ali é um civil. Cuidado com os civis. Não queremos matar ninguém por engano. Beleza, tranquilo. Achei que fosse um atirador deles. Tem um ali, ó. Já tomou no peito. Estou vendo ninguém. O que que eu vou fazer primeiro? Um alarme já foi destruído. Eu desliguei a porra do alarme. Muito longe aqui. Não vai dar para destruir o alarme daqui. Vamos ter que avançar mais um pouco. Não tem ninguém na guarita ali em cima. Eu não vi, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos descer aqui. Galera, a missão de hoje é tensa, hein. Ó, estou vendo um cara. Precisa pegar ele rápido. Avistei um sicário aqui. Do lado do contrário, você viu? Bora. Senão ele levei o cara que eu atirei e ia caguetar, mano. Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Vamos avançar, vamos avançar. Vem comigo, vem comigo. Recarregando. Recarregando. Não, ele vai ver. Tem muita gente ao redor dele. O cara está no celular, mano. Está boa, está de boa. Por enquanto, estamos bem, rapaziada. 100% stealth por enquanto, hein. Vamos lá. Estamos dentro da base. Nosso objetivo é destruir tudo aqui, mano. Carregando. Vamos lá. Minha equipe está entrando. Já desliguei aquele alarme. Vamos continuar avançando. É um civil, tranquilo. Está cheio de civil. A gente tem que tomar cuidado para não atirar em ninguém. Que não seja do mal. Vou vir para cá. Preciso destruir aquela alarme ali, cara. Olha. Desativei o alarme, boa. Vou carregando o meu sniper. O trem está passando aqui do lado. Vou entrar. Aqui está a Neo. Olha. Vejo um sicário. Lá, perto da caixa de comunicação. Beleza. Aqui já estamos chegando no ponto crítico, mano. Relaxa, minha senhora. Fique tranquila. Aqui já pode ter vagabundo, ó. Por que o povo está correndo, cara? Não dá spoiler não, minha senhora. Fica de boa. Peguei quase que... Estou vendo dois narcos aqui. Relaxa. Ali perto daquela pilha de pneus. É agora, hein. Estou indo para a posição. Vai, pega ele que eu vou pegar aquele ali. Vai, vai, vai. Aqui está o alvo número 5. Alvo marcado. O cara baixou bem na hora, mano. Boa. Peguei ele. Acho que alguém viu, hein. Não viu nada. Eles nos viram. Não viu nada não, mano. Como que viu se eu peguei ele? Mentira que o cara me viu, mano. Estou ficando nesses bostas. Beleza. Vou tirar o silenciador. É agora, mano. Porrete. Tem um cara aqui dentro que eu vi. Dá a cara arrombado. Vai. Ele atirou de mim daqui de dentro. Agora já era, rapaziada. Vamos entrar com tudo agora. Tudo por causa desse arrombado, ó. Vamos para os pontos principais. Vamos para os pontos principais. Vamos para os pontos principais. Está aqui, está aqui. Está na mão. Já que é para fazer barulho, vamos fazer barulho agora, mano. A gente já foi visto mesmo. Desligar o gerador de energia. Estou tomando tiro de algum lugar. Estou carregando. Peguei. Estou vendo. Peguei. Tranquilo, tranquilo. Estamos bem ainda, estamos bem. Ninguém ferido, estamos de boa. Tranquilo. Mais um abatido. Vamos destruir o estoque de droga, hein. Estou avançando. Estamos chegando no objetivo. Se preparem. Beleza. Precisamos entrar e destruir os tanques misturadores e fornos. Se conseguirmos, o lugar vai ficar fechado por meses. Só vamos, meu irmão. Nosso objetivo é destruir aqui dentro, ó. Estou vendo se não tem ninguém escondido aqui. Estou dentro. Beleza. Está cheio de negócio aqui. Está sem civil. Vamos ver. Peguei um vagabundo. Estoura tudo, filho. Destruí esses laboratórios aqui, ó. Destruiu. Recarregando. Agora ali, ó. Calma, calma. Tranquilidade. Sem pressa. Estamos terminando a missão. Peguei. Ficá atrás. Preciso destruir esse tanque aqui, ó. Qual está faltando? Vou destruir. Não destruiu ainda. Falta aqui, ó. Corre, meu senhor. Não destruiu, cara? Da onde? Da onde? Da onde? Eu vi lá dentro, lá. O cara vê que esse negócio não destrói, mano. Peguei. Tá, acho que eu vou precisar de recarregar minha granada, mano. Será que é aqui mesmo? Por que que eu não quero estourar? Bora, parceiro. Sai daí. Vou jogar granada, hein. Bora. Não destruiu ainda, cara. Só falta destruir esse aqui agora. Eu preciso recarregar. Preciso pegar mais munição aqui, ó. Aqui já foi, né? Onde está o negócio para recarregar? Fiquei sem granada bem na hora, mano. Isso aqui vai estar do lado de dentro, né? Vai. Caraca, mano. Que dificuldade para terminar uma missão, mano. Aqui, ó. Tem pouca granada. Beleza. Agora a gente termina. Nenhum civil machucado. Só falta esse tanque aqui, ó. Granada. Come merda, culeros. Porra, não foi ainda, cara. Granada. Toma isso. Bora, meu senhor. Corre, corre, corre. Boa. É melhor é o emissário parar de ignorar os seus problemas. Ou logo ele não vai ter uma operação para comandar. Que senha. Isso é um sinistro, cara. Nomad, aqui é Pak Katari. Os danos que você causou em Okoro deixaram o emissário muito nervoso, pois... Ele tem medo do que El Jajo irá pensar quando descobrir o quanto da capacidade de produção foi perdida. Parece bom até agora. Para compensar a diferença, é o emissário falou para os homens dele tomarem um hospital em Okoro e o transformarem em um laboratório de cocaína. Filho da puta. Precisamos impedir que o cartel tome o hospital. É vital para o povo de Okoro e para o meu povo também. Mais uma missão, ó. Eu tenho uma pequena força para defender o prédio, mas não é suficiente. Eles não vão durar muito tempo sem ajuda. Entendido. Diga para o seu pessoal que estamos indo. Bora, rapaziada. Missão insana. A próxima missão, eles já mandaram uma equipe para segurar até a nossa equipe chegar lá. Eles vão tentar invadir um hospital e eu não vou deixar, beleza? Então, ativa o sininho. Não perde vídeo todos os dias aqui no canal Ghost Recon Wise. Estou jogando no computador. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, ó. Se inscreve que é pedreira no meu canal. Vamos embora. Vamos pegar um helicóptero aqui, ó. Vamos embora, vamos embora. 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 Tchau.